O jogador luso-guiniense Romário Baró, que se encontra emprestado pelo Futebol Clube do Porto ao Casa Pia, da Primeira Liga Portuguesa, ofereceu chuteiras à seleção de futebol de sub-20 da Guiné-Bissau. Um gesto que vai ajudar a equipa a preparar-se para disputar o acesso à fase final da Taça das Nações Africanas, que se realiza no próximo ano no Egito. Tendo em conta a dificuldade que alguns destes miúdos têm em ter material em condições, efetivamente havia aí miúdos que tinham quase os dedos à mostra, são as circunstâncias, é claro que um gesto destes é sempre encarado de uma forma positiva e é muito bem recebido por parte dos meninos. Contratado há duas semanas pela Federação de Futebol da Guiné-Bissau, o treinador português junta-se à equipa que viaja no próximo domingo para a Mauritânia. A Guiné-Bissau está inserida no Grupo A, com a Mauritânia, o Mali e a Serra Lioa. É um jogo de futebol, como é um jogo de futebol tudo é possível, porque não há vencedores antes dos jogos. O grupo não é fácil, para atingirmos esse objetivo final, que é fazer parte da fase final do sub-20 em 2023, nós temos esta fase de qualificação. Tendo em conta este quadro competitivo, fácil não é, não há nada fácil, não há nada garantido, muito menos no futebol. O futebol eu acho que é uma grande lição de vida, no sentido que mostra que toda a gente, na teoria, por mais pequeno que seja, tem sempre possibilidades de atingir alguma coisa na vida e atingir os seus sonhos. Tudo é possível. Quanto aos objetivos da sua contratação, Hélder Fontes assinalou que a Federação lhe pediu que apure a Guiné-Bissau para a fase final da Cannes de sub-20.